Olá pessoal, olá você querido inscrito no canal, olá você investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você estiver recebendo este vídeo. Vimbold, XRP bombeia quase 60% em um mês em meio a pequenas vitórias em processo da SEC. Matéria de Paulo Luvaga, em meio a volatilidade contínua do mercado cripto, o XRP parece desafiar as probabilidades registrando ganhos significativos à medida que a empresa mãe do token, a Ripple, continua envolvida em uma briga legal com a Securities Exchange Commission. Gente, vamos lá, clarear aqui uma situação, tá? Primeiro não é token, é moeda. A gente, a XRP é classificada como moeda. E segundo que Ripple não é mãe da XRP. Se a XRP tem mãe, essa mãe é a XRP Ledger. A Ripple é uma empresa que escolheu o XRP como moeda ponte. A Ripple é uma empresa que dá a liquidez à XRP. A Ripple é um ativo físico com funcionários que fomenta a economia mundial, que ajuda ao crescimento do mundo com o ADL, por exemplo, e outros produtos, como o Liquid Hub, que vai sair a qualquer momento, ajuda empresas transpronteiriças a melhorar a sua operação. A Ripple é a empresa que dá a estrutura necessária para a XRP, porque a Ripple usa a XRP. A Ripple tem parte interessada na XRP porque ela detém moedas XRP. Então, a Ripple não é a mãe de XRP. A Ripple é uma investidora de XRP. Se a XRP tem mãe e filiação, é a XRP Ledger, é a blockchain, porque a XRP é a moeda nativa da blockchain, XRP Ledger. E aqui tem uma diferença grande entre token e moeda, tá? Moeda tem blockchain nativa, token não tem. Então, o token, ele está trabalhando emprestado em uma blockchain. Isso é um token. E a moeda, ela tem uma blockchain nativa, ela tem uma blockchain para chamar de sua. No caso, o XRP Ledger, moeda nativa, XRP. De fato, a moeda recuou 57,75 em um mês. E o valor de 52 centavos pela imprensa pode ser negociado é 33 centavos em 8 de setembro. Entende? A XRP já chegou a valer 28 centavos, 29 centavos. Chegou a bater 33 centavos agora em setembro. E deu essa crescida fortíssima em setembro. E agora em outubro continua nessa posição de crescimento. Segundo dados do CoinMarketCap. Você sabe disso, que você está na moeda, sabe do que eu estou falando. O ralí do XRP tem se destacado considerando que a maioria das altcoins ainda está experimentando uma queda de valor. Isso comprova que XRP pode estar se desacoplando de Bitcoin. Isso é só o início da jornada. Embora a maioria dos ativos esteja sendo negociada na zona vermelha, os ganhos positivos do XRP podem ser, em parte, atribuídos aos recentes desenvolvimentos, no caso, o Ripple com a SEC. Notavelmente, a SEC está processando o Ripple por liberar o XRP como uma segurança. Mas a defesa da agência parece vacilar, traduzindo para a dinâmica de mudança no preço do XRP. Recentemente, a juíza Annalisa Torres anulou a tentativa do regulador de reter documentos relativos ao diretor da divisão, William Riemann. Aqui, como eu já falei para você inúmeras vezes, não só a juíza Annalisa Torres, mas a juíza Sarah Nettburn e também a Empower Oversight, estão fortemente, diligentemente nessa missão de obrigar a SEC a mostrar os documentos de Riemann, a mostrar o que ela lacrou de William Riemann. É muita pressão. Agora entrou a CDC também como Amis Scuriai. Tem também John Deaton como Amis Scuriai e os 70 mil XRP holders. Tem também o julgamento do pedido de Amis Scuriai de Tapjets e Remit. Se esses dois novos Amis Scuriais e Remit e Tapjets forem aprovados por analisadores e se juntarem a Amis Scuriais, aí a SEC não vai ter mais o que fazer. Porque Tapjets vai defender a XRP como uma moeda-ponte, que é importantíssima para Tapjets dar liquidez ao seu negócio, crescer. Porque os clientes da Tapjets usam o XRP para fazerem pagamentos às reservas de voos fretados, em horários que os bancos não funcionam, em horários que as transações bancárias não são confortáveis. E a Remit, ela não precisa do pré-financiamento no país que sai o dinheiro, para o país que vai o dinheiro, origem e destino. Você sabe muito bem como funciona isso para que essa operação funcione. sem criptomoedas, sem XRP, precisa de um pré-financiamento, dinheiro parado em um país, dinheiro parado em outro país. E XRP, por intermédio do ODL e da Ripple, ela acaba com esse pré-financiamento nessas transferências internacionais. Por isso, sob demanda, se transfere somente a necessidade. E quando você faz essa transferência, você só usa a importância que aquela transferência exige. Não é necessário deixar dinheiro além, nem num ponto, nem no outro. Você só faz a transferência sob demanda. Simples assim. E se Topjet e Remit ganharem a possibilidade de se tornarem Amsus Curiai e defenderem Ripple na presença da juíza, elas vão obrigar a SEC a explicar o que é o ODL, por exemplo. E a SEC não sabe. Então, é melhor para a SEC bloquear esse novo pedido de Amsus Curiai, porque a SEC fez perante a juíza. Ele apelou solicitando que ela não aceite esses novos Amsus Curiai. O que é interessante é o seguinte. A juíza analisa Torres. Tem acesso agora a novas testemunhas do caso e a SEC não quer que essas testemunhas ajudem no caso. É um fato inusitado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Portanto, os últimos acontecimentos apontam para uma possível vitória da Ripple. E o juiz pode encerrar o caso. Se o caso for decidido a favor da Ripple, será uma vitória significativa para a XRP. Sim, por quê? Você pode estar falando. Você disse que Ripple e XRP não tem relação. Sabe por quê? Porque quem criou essa relação de Ripple com XRP foi a SEC. A SEC que linkou XRP a Ripple. E a SEC fez o valor da XRP despencar, ladeira abaixo. Lembrando que já bateu 3,40 dólares. E uma das razões de chegar a bater 33 centavos de dólares é o processo. E nós temos esse alvo de 3,40 dólares. É para lá que a gente está mirando. 3,40 dólares é o alvo maior da XRP. Depois podem vir outros, mas esse é o alvo maior. Sabe por quê? Porque um dia já foi lá. E a XRP sabe o caminho. Percebe? Ela sabe o caminho. Então, 3,40 dólares um dia já bateu. Então, esse caminho de volta a gente pode fazer. Além de 3,40 dólares, o mercado vai dizer se a XRP merece ou não merece ultrapassar 3,40 dólares. É o mercado que vai falar. Outros sentimentos de alta do XRP. Os retornos positivos do XRP têm se refletido em outras métricas em torno do ativo. Em particular, Finbolt informou em trilha de setembro que a atividade social de 3 meses da XRP registrou 1,95 bilhões de engajamentos sociais de 9.424 contribuintes sociais. Independente do resultado do SEC, independente do resultado do caso da SEC, o XRP provavelmente se beneficiará da adoção contínua da rede da Ripple, buscando alimentar pagamentos transfronteiriços. Já o XRP foi escolhido pelos bancos. Ao mesmo tempo, a Ripple Labs vem expandindo agressivamente seus serviços à empresa ganhar o ranking no top fintech 250. No entanto, a incerteza ainda persiste sobre o futuro, com a comunidade cripto do CoinMarketCap tendo projetado que o XRP seria negociado a um preço de 41 centavos de dólares até 31 de outubro de 2022. Vamos ver que a comunidade do CoinMarketCap vai ter que abrir aqui um novo vídeo, um novo documento, explicando se eles acertaram, por que eles acertaram, mas eu estou torcendo que eles errem. Né, família? Estou torcendo que eles errem. Essa matéria de Finbolt, escrita por Paulo Lovaga, que foi escrita no dia 8 de outubro. Agradecendo a todas a presença, agradecendo a todas a paciência, a Aliança, sempre deixando claro que o conteúdo aqui é educacional. Jamais aqui será dada indicação de compra, de venda. Valeu, gente? Por enquanto é isso. E a gente se vê ou no vídeo ou na live. Tchau, tchau. Tchau pela presença.